E do Maduret de Dinoteio Estamos aqui com mais um vídeo, né, nesse jogo maravilhoso E a gente vai continuar, né, a nossa saga A gente começou desde o início novamente, né E aí a gente tá avançando com o passar do tempo, né Esse é o episódio 3 A gente vai realizar algumas missões, ó Essa missão a gente tem que passar escondido Tô realizando essa daqui, ó Coach tem jungle Tô realizando essa missão Vamos agachá-la Conseguimos subir de ranking, pessoal A gente ganhou 4 A gente conseguiu 4 diamantes, né Diamante não, sei lá Esse triângulo aqui eu chamo de diamante O que é pra gente bem craftar a nossa manau Enquanto ela fica pronta, não tá mais Vou tomar uma mão daqui Vou tomar uma mão daqui Vou botar aqui Eu vou tirar ervas Vou pegar ali o cucumelo sanguíneo E aí Vou pegar ali o cucumelo sanguíneo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Conseguimos derrotar mais um. Esperar um pouquinho a gente também na subir, pessoal. Vamos para cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta só mais um ali que eu estou... Vou dar uma recuperada aqui de estaminho e já vamos lá. 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 Vamos lá.